Fala galera, Flávio do canal de Fã Pelo Mundo, começando mais um videozinho hoje aí Saindo aqui para mais um dia de entrega Sabadão geralmente costuma ser bastante bom Vamos ver como que vai ser hoje aí Vamos nessa E aí 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 Rapaz Eu tava vendo ontem Policial aqui em São Bernardo Os caras tão andando de Tiger 1200 Cê tá doido Mas aí que tá da hora E ainda tem uns nego besta que se metem a dar fuga nos caras de Tiger 1200 né É muita coragem Aqui galera eu tô saindo de casa Tô indo pro meu ponto que eu tô indo pro meu ponto que eu fico ali no shopping Perto da minha casa não toca nada não Geralmente eu fico no shopping e começo as entradas de lá Vamos ver aí Vamos ver aí se hoje a gente vai dar algum flagrante aí de nego que gosta de soltar o gosto né E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acabou de tocar a primeira entrega aqui Turinha aqui do shopping e retirar Entrega ali enquanto entrega Bom dia, Poleto Cláudio Santos 46 FZW 0159 Valeu Subi na loja aqui agora pra retirar esse pedido Tô indo aqui no Espoleto galera Retirar o pedido Tem que entrar no shopping Entrar pela doca Entrar dentro do shopping Retirar o pedido E sair de novo Tem lugar que eles levam pra você na doca Mas tem uns que tem que buscar na loja Acabei de retirar o pedido aqui Agora é só ir pro cliente entregar e finalizar a corrida É mó trampo viu Mas Até que tá virando um dinheirinho legal E aí galera Vamos ali agora finalizar o pedido Que pedido O guardinho é um filho de rapariga 470 metros pra chegar aqui na entrega E hoje o céu tá fritando aqui viu menino Fua Cheguei aqui aqui Boa tarde, é 132L Entrega do que? Comida Valeu Valeu Cantou mais uma entrega aqui Na Fizona Tomaram na Fizona Vou tirar o pedido ali no MC Donau Tomaram na Fizona Tomaram na Fizona Vamos parar aqui Seguido e coletado aqui galera Agora vamos fazer a entrega do cliente Vamos fazer a entrega do cliente Você tá doido meu padrão Olha a lua que leveira Difícil não é matar um leão por dia É desviadazante Tá viu Olha o outro Tá percebendo que tá na carreta Passar o dia todo Pra fazer uma manobra Acabei de fazer mais uma entrega aqui Trombei o mano Nas entregas aí De bike Isso aí Tá vendo Quando o cara quer trabalhar Vai lá e trampa Não importa se é de moto De bicicleta De qualquer jeito O cara tá na correria aí Manda um salve aí Salve Tamo junto Tamo junto Valeu Boas entregas de você Obrigado Amém Acabou de cantar mais uma entreguinha aqui Vamos lá retirar esse pedido aí Vamos nessa Mais uma entrega coletada aqui Vamos pra entrega Aqui é contramão né pai Parabéns Eita Deus aqui vai ficar Lati Wow! Corra! 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 O que é isso? O que é isso? E assim nós vamos levando a vida Juntando aquela graninha Pra gastar no Ushuaia Se Deus quiser E pra pagar as contas também Água, luz Rango E assim nós vamos levando a vida 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 Mais uma entrega E assim nós vamos levando a vida E assim nós vamos levando a vida E assim nós vamos levando a vida God não tem ninguém te enchendo o saco Você faz seu horário Você tá doido Eu... Eu não troco a rua por emprego nenhum Aveiro Aqui é só eu e a motoca aqui Nas nossas entregas e tudo de bom Eu gosto demais de trabalhar na rua E o medo de passar ali e ter um frego e furar o pneu Ave Maria Vamos retirar mais uma entrega Acho que é aqui Mais pra cima O que é que eu faço? Boa tarde Boa tarde, é apartamento 8-1 Eu vim retirar um pedido Só um momento, tá? Obrigado Isso aí galera, pedido coletado aqui Na Delícias da Mimi Agora vamos lá pro cliente Cliente O procedimento aqui é bem simples Só Sair da entrega Sair da coleta Aí vai mostrar aqui o endereço Você clica no mapinha Já vai direto pro seu GPS Eu não sei a opinião de vocês aí Mas eu acho esse Waze meio lento Viu velho Vira e mexe Eu passo da rua que você tem que entrar Porque ele demora Mostrar a rua que você tem que virar E aí E aí E aí E aí Cheguei aqui, mais uma entrega Bloco 2, apartamento 14 Bloco 2, 14 Bloco 2, apartamento 14 Obrigado Tá bom Ai, Fude Valeu Isso aí, galera Olha a menina ali Tá doida pra cair na estrada Se Deus quiser Já volto com vocês aí Talvez hoje eu vá Até as 10 da noite Agora são 2h35 da tarde Comecei, era 10h30 da manhã Vou tentar ir até as 10 da noite Pra ver quanto que eu consigo fazer Tamo junto Para o caralho em cima do outro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tamo junto, aquele abraço. Continuem aí no canal de fã pelo mundo, deixem seu like, comentem e se inscrevam. Valeu, aquele abraço.